Se você já aprendeu a fazer o slow side e o trapézio, aprender o suicídio chinês vai ser muito fácil. O processo agora é juntar esses dois truques. Então a gente vai fazer um trapézio do lado direito da corda, virar a baqueta esquerda em direção à linha e soltar. E o truque está concluído, simples assim. Só isso já vale um joinha nesse vídeo, né? Eu fiz o trapézio do lado direito porque assim a gente está a favor do giro. Esse truque é meio chatinho de fazer do lado esquerdo, mas experimenta aí. Algumas variações são o firecracker e o icecracker. Vale a pena pesquisar outras possibilidades também e dar uma olhada na série Bola da Vez aqui no canal. Diz aí, que diabolista você gostaria que eu convidasse para essa nova série? Se quiser comprar um diabolô, clica aqui. Eu sou o Lucas Abduch e a gente se vê daqui a pouco.